Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, vim buscar as vacas pra poder tirar o leite Já tão até aqui na porteira esperando Tô passando elas pra cá enquanto as outras duas estão apartando Porque elas são madrinhadas com essas vacas daqui Elas estão cheirando assim, por causa do que eu trouxe o balde de ração Aí ó, Samira Ah, já faz a mira Por causa do balde de ração Que eu trouxe pra poder tirar o leite da magrela Porque ela, como apartou E ela é melhor de leite do que a medusa Ela não secou o leite, não tá secando o leite ainda O pé dela tá bem cheio O pé dela tá atrás dela porque tá dando a febre do leite Aí ela tá saindo no cio Aí caravela Já ficou a dama ali, vou fechar aqui Não é pra elas descerem Olha lá, o pé lá é atrás dela A febre do leite, quando dá A febre do leite, ela sai no cio Olha os peitos dela como tá cheio Tá secando, mas ainda tá bem cheio Vai precisar tirar mais uma vez Uma ou duas vezes Já a medusa Medusa Medusa, como dá bem menos leite Olha o tamanho do rubrinho dela Já praticamente secou Bora Vai medusa Tá praticamente seco já Quando ela dava bem pouco leite Ela dava bem pouco leite Olha como que os peidões dela secou bem Aí a magra ela já Tá saindo no cio Por causa do excesso de leite Que ficou represado no peito E a dama tá lá em cima Vou tirar o leite Que ela tem ali Já já eu volto mostrar mais pra vocês Aí vou passar a dama ali Aproveitar que ela tá vindo Magrela 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 Cuxa, cuxa Vem dama Dama, 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 dama Deixa eu abrir a porteira aqui Que ela Aí que ela vem Dama, 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 dama E aí Eduza Vão dama Cê fica Vou tirar o leite dela Aqui já Volto mostrar mais pra vocês Ah galera Acabou não dando pra Mostrar pra vocês Depois que De tirar o leite Que eu não tirei o leite dela Não Como ela tá no cio Tem que trazer ela no curral Ela tava Correndo atrás dela Aí acabei deixando pra tirar depois Deixei ela Deixar o pé Trabalhar ela primeiro Pra depois Tirar aqui E ficar correndo atrás dela Não deixa ela ficar parada Mas é isso aí galera Se você gostou do vídeo É dê seu like Se inscreve no canal Clique no sininho Pra ativar as notificações Dê seu comentário Deixe mais sugestões de vídeo E é isso aí As vacas já estão todas aqui Eu tirei o leite de todas A pretinha também tá ali A pretinha resolveu Encher antes de parir O burro dela Que já cresceu bastante Vamos até mostrar pra vocês Aí continua escorrendo Do mesmo jeito Mas olha como já cresceu mais E aí já encheu bem Até os peitos dela Que era pequenininho Cresceram E é isso aí galera Até o próximo vídeo